Os idosos do Lar de Idosos da Sociedade São Vicente de Paulo da Cidade de Abadia dos Dourados foram transferidos do local no dia 26 de agosto. Essa transferência foi realizada pelo conselho sediado na cidade de Monte Carmelo, na pessoa de Jackson José Lopes. Estivemos em Abadia dos Dourados um dia após essa transferência para averiguarmos a estrutura física do local, motivo pelo qual foi alegada a transferência dos idosos. O Conselho Central alegava que a estrutura era precária para atender os idosos, e por isso era necessária uma reforma na instituição. Danilo, a gente esteve na cidade de Abadia dos Dourados, acompanhou também o processo da transferência dos idosos, do Lar de Idosos da Sociedade São Vicente de Paulo, há um pouquinho de tempo já, né? De lá para cá, o que de retorno vocês tiveram da Sociedade São Vicente de Paulo? Quais são as principais mudanças nesse caso? Clarice, efetivamente a gente não teve mudança nenhuma. O que aconteceu foi que os idosos foram removidos, os móveis, os pertences da instituição de Abadia dos Dourados foram todos removidos. Então, se você for lá no prédio, não tem nada, não tem nenhuma cadeira, uma cama, nada. Os funcionários foram dispensados todos e o prédio está lá hoje abandonado. Infelizmente, a gente não teve nenhum retorno, nenhum esclarecimento de nenhuma instituição do São Vicente a respeito do Lar de Abadia. Quando a gente fala também sobre essa transferência dos idosos, infelizmente a demissão desses funcionários, né? Até então, da última vez que a gente se encontrou também, esteve presente na cidade de Abadia dos Dourados, no Lar de Idosos, havia uma possível reunião para a escolha dos novos presidentes, dos novos membros, melhor dizendo, né? Para gerir o Lar de Idosos da cidade de Abadia dos Dourados, que até então havia um interventor da cidade de Monte Carmelo. Essa reunião foi feita, foi escolhida uma nova presidência, como que está esse processo? A reunião não foi feita, a eleição não foi feita, porque para fazer a eleição tem que ser apreciado os currículos dos candidatos. Esses currículos são enviados para o central de Monte Carmelo e de lá para o metropolitano de Uberaba. Foram enviados três currículos, até hoje eles não foram apreciados, para saber se estão aptos ou não a concorrer às eleições. Sendo assim, se segue como presidente o interventor, que é da central de Monte Carmelo. Quando a gente fala dessa escolha também, né? Infelizmente, o Lar de Idosos não é mais gerido pela população de Abadia dos Dourados, segue gerido pelo Conselho da cidade de Monte Carmelo. A partir de agora, há algumas movimentações com venda e transferência de imóveis da cidade de Abadia, que estão no nome da Sociedade São Vicente de Paulo, da cidade de Abadia dos Dourados. O que vocês estão relatando sobre isso? Como é que vocês descobriram sobre essa movimentação, essa venda desses imóveis em Abadia? Exatamente. O Lar dos Idosos de Abadia dos Dourados é uma instituição pertencente ao São Vicente e, entretanto, tem o CNPJ próprio. Ele possui a sua própria independência, né? Tinha um valor financeiro depositado em conta corrente, na verdade, em poupança, e desse valor foi sacado um valor de 200 mil reais, referente ao... que era um dinheiro que a gente tinha em caixa, que o Lar do São Vicente tinha em caixa, para que fosse feita uma reforma. Era quase 380 mil reais, alguns falam em 350, outros 390. Foi sacado 200 mil reais, né? E, fora isso, a instituição Lar dos Idosos de Abadia dos Dourados, São Vicente de Paulo, possuía alguns imóveis. Esses imóveis, a gente teve conhecimento, através dessa guia de TBI, foi efetuada na tentativa de uma transferência desses imóveis, da instituição de Abadia dos Dourados para Monte Carmelo. A gente está tentando entrar com a ação na justiça, para ver se a gente reverte ou impede temporariamente, mas o Conselho Central de Monte Carmelo está tentando transferir todos os bens imóveis da instituição de Abadia dos Dourados para Monte Carmelo. Além de, os 200 mil reais que foi sacado, né, da conta poupança da instituição de Abadia dos Dourados, até hoje a gente não teve explicação de... com que finalidade foi feito esse saque. Infelizmente, né, vocês da cidade de Abadia dos Dourados estão desamparados em relação a isso. Como que vocês estão buscando ajuda, apoio para tentar impedir que realmente esses imóveis possam ser transferidos de uma vez e que a sociedade São Vicente de Paulo possa ficar sem recursos para tentar, né, essa reforma que é tão esperada por todos para buscar trazer esses idosos que foram levados para outra cidade de volta para a cidade de Abadia dos Dourados. Exatamente. Eu acabei de sair da Prefeitura Municipal, onde a gente teve uma reunião com o pessoal do... com advogados, procuradores da Prefeitura e também advogados de fora. É, para a gente tentar buscar os meios judiciais cabíveis, né, para a gente tentar impedir essa situação. Além disso, graças a Deus, esse caso ganhou grande notoriedade, existe o oferecimento gratuito ou, pelo menos, abaixo custo de alguns advogados que se interessaram pela causa. Então, se colocaram à disposição, a gente está entrando em contato com eles para buscar todas as medidas judiciais cabíveis, para tentar impedir esse fato. Quando a gente fala do Conselho da Cidade de Monte Carmelo também, você disse que, infelizmente, eles não justificam o porquê da transferência desse recurso. Mas, em relação à transferência desses imóveis que você acabou de citar para a gente, eles dão alguma justificativa e eles podem realmente fazer essa transferência dos imóveis em nome do Lar de Idosos da Cidade de Abade dos Ourados para a Cidade de Monte Carmelo? Sobre a parte de se ele tem o direito ou não, até onde eu sei, por ele ser o interventor, no caso, responder, ele pode. Mas, através de uma normativa do próprio São Vicente, da própria instituição, do regimento interno deles, acredito eu, pelo que eu li, pelo que os nossos advogados estão entendendo também, que ela fere. Você não pode transferir, segundo a normativa, segundo o estatuto interno, você não pode transferir um imóvel para você mesmo, se você for o presidente. Então, isso aí é uma das coisas que a gente está buscando aqui para entrar com meios na justiça, para tentar intervir esse negócio. E, inclusive, Clarice, é importante esclarecer ao público, hoje mesmo, me chegou o meu conhecimento, que a instituição de Abade dos Dourados foi agradeciada com o valor de 50 mil reais de uma instituição, ao qual esse dinheiro seria muito importante para a gente, principalmente nessa parte da reforma. Entretanto, pela situação que você está vivendo, quando foi buscado resolver esse problema, buscar esse dinheiro, foi informada a instituição que o lar não existe mais, que ele está extinto, o que não é verdade. O CNPJ está ativo. Quer dizer que a gente tem ainda o lar, ainda está ativo. E, posteriormente, me foi passado que tentaram transferir esse recurso no valor de 50 mil reais que a Abadia dos Dourados foi agradeciada, tentaram transferir ele para Monte Carmelo. Então, a gente está buscando isso e tentando reverter essa situação. É mais um dinheiro que seria de grande ajuda para a gente fazer as reformas necessárias que a gente possa trazer nossos idosos de volta. Então, a gente está jogando contra o sistema, posso dizer para você, até sujo. O que estão fazendo com a gente lá do lado dos idosos de Abadia é, no mínimo, uma covardia. Estão amarrando as nossas mãos e atirando na água e falando nada. Então, é complicado para a gente.